Nem Quero Saber De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, reino do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Uma noite e tão Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, reino do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Uma noite Tchau Tchau Tchau